O Deep Purple é uma das maiores bandas da existência. Parece clichê, pois sempre que eu começo uma série de vídeos sobre biografia, eu digo que a banda do vídeo é uma das maiores, mas no caso do Deep Purple é inevitável essa afirmação. Deep Purple é uma das maiores e melhores bandas de todos os tempos sim, e se você não concorda com isso, saiba que está completamente errado. Conheça nesse vídeo um fragmento de sua história, como tudo começou e seus primeiros lançamentos, com a primeira formação chamada de MK1, em mais um vídeo aqui no canal Vlog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato, e quero dar dois recados bem rápidos em indolor, então não custa nada. O primeiro é pedindo a sua inscrição aqui neste humilde canal, caso não é inscrito. Estamos quase completando 10 anos de existência no ano que vem, e com a meta de chegar a 40 mil inscritos, então conto com a sua ajuda. E claro, você ajudaria mais compartilhando esse vídeo, e deixando o seu like, ou fazendo as duas coisas, por que não? Isso ajuda a espalhar a santa palavra do rock. Bom, e o segundo recado é uma indicação de banda, e dessa vez eu vim indicar pra vocês a banda Life Force. Life Force foi fundado no ano de 2003, no estado do espírito santo, e lançou o seu primeiro disco auto-intitulado no ano de 2005. Os caras estão na ativa até os dias de hoje, e em 2022 lançaram um disco inéditos. Eles têm referência de bandas que eu sei que vocês curtem, como Judas Priest, Iron Maiden, Kiss, Halloween e Accept. Então, se vocês curtem uma dessas bandas, dê uma chance a Life Force, eu sei que você vai curtir. Vou deixar no primeiro comentário fixado as redes sociais da banda, pra você dar uma conferida nos trabalhos deles. E como eu sempre digo, apoie o cenário underground. É nele que o rock vive e sobrevive. Beleza? Agora sim. Chega de enrolar, prepare o santo graal, e... Bora pro vídeo. É difícil estabelecer um início do Deep Purple, mas o que temos relato é que, em meados de 1967, um cara chamado Chris Curtis, ex-baterista de uma banda chamada The Circus, que foi mais uma banda que durou pouco tempo e que surfou na onda dos Beatles, estava procurando se ingressar em mais uma nova banda. E nessa procura, encontrou um empresário de Londres, chamado Tony Edwards, que esse empresário estava à procura de montar uma nova banda chamada Hold A Boat. A partir desse anúncio, quem se interessou na futura banda foi o jovem tecladista promissor John Lord, que era colega de Chris Curtis em um grupo que durou quase nada, chamado The Flower Point Man. Nesse mesmo grupo também tocava o baixista Nick Samper. Com esse trio, faltava um guitarrista, e quem se interessou foi o fora de série Hit Black Murray, que mesmo muito novo, já tinha uma baita bagagem musical, com direito a um compacto simples solo, e foi convencido a se juntar ao grupo. Tempo depois, o baterista Chris Curtis desapareceu, não entrou mais em contato, e então no seu lugar foi chamado baterista Ian Pace, por intermédio de Hit Black Murray, que por intermédio de Ian Pace, foi integrado no grupo o vocalista Rod Evans, e com a saída de Chris Curtis, o conceito e ideias iniciais da banda Hold A Boat mal saiu do papel, então foi definido para mudar o nome do grupo, que após várias sugestões, foi batizado como Deep Purple. Alguns anos mais tarde, após o sucesso da banda, muitos relacionavam a origem do nome Deep Purple, com drogas pesadas, como por exemplo a cocaína, que quando aquecida, produz uma fumaça roxa. Porém, segundo o relato de Hit Black Murray, o nome surgiu por intermédio de sua avó, que sugeriu o nome, e tratava-se de uma música predileta dela. Bom, voltando para a cronologia, com essa formação, após alguns shows tocando várias regravações de músicas de terceiros, com uma pegada mais progressiva, a banda se estabeleceu em Londres, e com base nessas regravações, lançaram o primeiro álbum, sem grandes expectativas, chamado Shades of the Purple, em 1968. Foi lançado em julho de 1968, nos Estados Unidos, e em setembro do mesmo ano, no Reino Unido, por gravadoras e distribuidoras diferentes. Os esforços foram maiores no mercado americano, o que resultou em um relevante, pequeno e breve sucesso no país do Tio Sam. Na formação desse disco, manteve a banda que estabeleceu com o nome de Purple, com Rod Evans nos vocais, Hit Black Murray na guitarra, John Lorde no teclado, Nick Samper no baixo, e I Am Peace na bateria. O disco é recheado de covers, como a música Hey Joy, que ficou mais conhecida na voz de Jimi Hendrix. Outra música que eu posso destacar aqui nesse disco, é um outro cover, dessa vez a música Help dos Beatles. Mas, o que teve destaque mesmo, foi a versão da música Rush, de John Solt, esse que perpetuou como primeiro sucesso da banda, e muita gente pensa que a música é a original do T-Purple, sendo que não é, ela é uma regravação. Mas, convenhamos que essa versão fez mais sucesso que a original. Rush, de fato, foi um sucesso, e logo de Purple, já começou a encabeçar, junto com Cream e Pink Floyd, o gênero de rock progressivo, um som que fugia da sonoridade dançante do Rockabilly, e de demais gêneros também. E também, ao mesmo tempo, afastava um pouco dos Beatles, que já na época, também se adaptaram ao mercado, tocando um som mais progressivo. Ou será que foi ao contrário? Após o sucesso do lançamento de Shades of the Purple, o primeiro álbum da banda, é gravado e lançado o segundo álbum, com a mesma formação do álbum antecessor, de 1968. Novamente, o disco foi com o mesmo pretexto do primeiro, com alguns covers, e tendo como alvo o público americano. O primeiro álbum fez sucesso, principalmente com a música Rush, o que rendeu uma turnê nos Estados Unidos e Canadá, em outubro. Assim, eles aproveitaram e divulgaram o novo trabalho. Os destaques do disco vai para a primeira faixa, a Listing, Learn e Head On, música própria da banda. Além dessa faixa, outro destaque que eu posso falar, é de Rive Deep Mountain High, um cover de Ike e Tina Turner. Outro destaque também vai para mais um cover, a música Kentucky Woman, que originalmente é de New Diamond. O novo trabalho do Deep Purple não fez tanto barulho quanto o seu primeiro, recebeu críticas bem moderadas, e não teve nenhum single de sucesso, em comparação à música Rush, o que de certa forma deixou a banda bem preocupada, pois não conseguiram emplacar uma música de autoria própria. Após o lançamento do segundo trabalho, é lançado no início de 1969 um single chamado Emarata, em homenagem à cantora Emarata Marx. Isso porque o vocalista Evans estava tentando seduzi-la. O single foi cogitado para entrar no terceiro álbum da banda, mas entrou como bônus em versões posteriores no futuro. E por falar no terceiro álbum, bom, logo no começo do ano, o Deep Purple começa as gravações do disco auto-intitulado. Esse disco, digamos que foi o mais experimental de todos, muito longe da sonoridade que conhecemos do próprio Deep Purple. Então, em junho de 1969, é lançado o álbum Deep Purple, nos Estados Unidos e em setembro do mesmo ano, foi no Reino Unido. Assim como nos outros dois primeiros discos, teve duas datas de lançamentos, né? Uma no Reino Unido e a outra nos Estados Unidos. A gravadora Tetragrammaton estava pressionando a banda a lançar um single que chegasse pelo menos perto do sucesso da música Rush, que superou as expectativas por se tratar de um primeiro trabalho de uma banda recém-formada. Então, o segundo álbum não teve o êxito esperado. E já nesse terceiro, bom, já adianto que também não conseguiu atingir os objetivos da gravadora. E digamos que até a própria banda não gostou dos resultados finais. Mas, vamos por parte. Começando pela capa, que é uma pintura bizarra. Parecia que foi retirada da Deep Web, pra combinar com a banda na época, né? Agora, sobre as canções, estava apostando em músicas mais autorais. O álbum só teve um cover, que foi a grande aposta para o tal single de sucesso. No caso, é a música La Lena, de Donavel Leite. Por ter agora músicas mais autorais, e agora com uma banda mais madura, apesar do pouco tempo de existência, o nome do álbum foi batizado como Deep Purple, pra marcar um novo começo da banda. Apesar de ser um disco com temáticas mais sombrias, bateria com elementos tribais, e sonoridade flertando bem mais com rock progressivo, blues e jazz, o terceiro disco foi mais do mesmo, e novamente, não obteve o sucesso desejado. E não quer dizer que o disco é ruim. Temos bons destaques, onde mostra as técnicas dos membros, como a música composta por Blackmore e John Lorde, a April. Outro destaque foi uma tentativa de single, foi a música Chasing Shadows, composta por A.M.P.E.C.E. e John Lorde. Após o lançamento do disco auto-intitulado, a gravadora Tetragrammington faliu, e quem assumiu seus negócios foi a poderosa Warner Bros. Agora o Deep Purple, que era liderada pelo baterista Ian Pace, com o guitarrista Hit Blackmore e o tecladista John Lorde, decidiram que a banda deveria apostar em uma veia mais rock e menos prog, julgando pelo sucesso da música Rush. Sendo assim, concluíram que não deveriam mais contar com o vocalista Rod Evans, e que também já não estava mais tão engajado com a banda. Outro que saiu foi o baterista Nick Santer, que ele viu uma oportunidade no Deep Purple em se mudar para os Estados Unidos, e por lá ganhar a vida de outra forma. Assim, o trio deu fim à primeira formação do Deep Purple, que anos mais tarde foi apelidado de MK1. Assim como as demais formações que teve na sequência, como por exemplo MK2, considerada a formação clássica do Deep Purple, e que alcançou o seu estrelato, com diversos clássicos. Mas isso é papo para outro capítulo dessa grande história. Bom, se você assistiu até aqui, quero agradecer imensamente pelo seu apoio. Então, deixe o seu comentário para ajudar no engajamento. Pode escrever qualquer coisa. Minha sugestão é a hashtag Deep Purple. Enfim, para eu saber que realmente devo continuar com os vídeos dessa maravilhosa banda. Ou então, você pode deixar a sua sugestão de vídeo, observações e correções. correções, enfim, fique à vontade para comentar, claro, com a educação. Beleza? Bom, vou deixar indicações de vídeos para vocês continuarem prestigiando este canal. No mais, vou ficando por aqui. Falou e... Até breve.